Boa noite, professor. Vou inaugurar aqui o assunto da regulação, pensando nessas novas ferramentas que acabaram de surgir no final do ano passado. Queria avisar de alguém que, como o senhor, tem trabalhado com tecnologia, o Brasil está começando a rascunhar a sua regulação de inteligência artificial, a Câmara aprovou um projeto que, vamos dizer, era mais principológico, foi para o Senado, o Senado fez uma comissão de juristas, refez o projeto, e eu queria a sua opinião em específico sobre um ponto, que é o ponto da responsabilidade. As máquinas vão gerar resultados, eventualmente vão gerar danos na vida real. Esses danos devem ser pagos por quem e em quais circunstâncias. Você tem, grosso modo, um lado que diz, olha, essas empresas estão tomando risco, assumindo o risco de ter que pagar por esses danos, e do outro lado, aqueles que dizem que, bom, melhor a gente não deixar com que elas paguem por todos os danos, senão elas nunca vão inovar. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Veja, Francisco, tem uma coisa talvez simples e complexa aí para a gente entender ao mesmo tempo. A gente está no Brasil discutindo regulação de inteligência artificial sem ter discutido algoritmos na sociedade. Algoritmos são regras para computadores fazerem coisas, como processar informação, processar o imposto de renda, assim por diante. Eles deveriam, pelo menos, estar sujeitos a três princípios básicos na sociedade. Primeiro é de transparência. Se alguém está usando um algoritmo para fazer alguma coisa com meus dados ou para julgar minhas atividades de alguma forma, do ponto de vista jurídico, do trabalho, sei lá o quê, eu tenho que saber disso. Depois, explicabilidade. Alguém tem que me explicar o que está acontecendo com a minha performance sendo analisada por um algoritmo, se esse for o caso. Ou como é que estão sendo tratados os meus dados de crédito, por exemplo. Uma coisa que afeta todo mundo. Então, transparência e explicabilidade. E depois, que é muito difícil de fazer, reversibilidade. Como é que eu reverto uma decisão tomada por um algoritmo que, por exemplo, me botou numa lista de devedores quando eu não era. Como é que a gente reverte isso e como é que a gente reverte os prejuízos disso. Fazer essas três coisas para algoritmos simples já é muito complicado e a gente não discutiu isso. Aí a gente pegou algoritmos que a gente não entende como é que eles funcionam, que são os algoritmos de inteligência artificial, são muito mais complexos e fazem coisas muito mais sofisticadas. Aí a gente está tentando regulamentar esses algoritmos sem ter estabelecido os princípios básicos para algoritmos em geral. Eu acho que isso não vai dar certo, minha opinião pessoal. Agora, tem um problema maior ainda, que é a gente estar tentando regular qualquer coisa sem ter uma estratégia para ela. O que a sociedade brasileira quer de algoritmos, de software, de hardware, de computadores, de chips, ou seja lá o que for? O que é que ela quer de inteligência artificial? Nós queremos ser produtores? Nós queremos ser só consumidores? Nós queremos usar com que grau de consciência e de responsabilização, como você falou? E nós queremos isso em que prazos? Porque não acontece como um Big Bang. Não é? A gente nunca teve uma estratégia brasileira para inteligência artificial. Aí, de repente, a gente vai regular antes de ter uma estratégia. Para mim, tem alguma coisa dissonante, alguma coisa que não faz sentido nisso. Em relação às redes sociais, a mesma coisa? Porque eu acho que a pergunta dele também vai muito ao outro do PL, que fala muito de redes sociais. No caso de redes sociais, Vera, eu acho que tem coisas mais simples para a gente discutir. Por exemplo, até 2000 e alguma coisa, redes sociais eram ambientes onde comunidades se formavam e o provedor da rede não interferia na comunidade, nem na minha visão de mundo. Eu via o que eu queria. Mas aí entrou o objetivo econômico da rede social e os algoritmos de recomendação. Aí, a rede social passou a ser o editor da minha vida social online. Na hora que ela passou a fazer isso, ela está agindo como o mesmo editor do antigo jornal que escolhia que notícia eu leio ou não leio ou que informação eu leio e passou a me recomendar a fazer parte de grupos que eu talvez não quisesse participar e de grupos que foram criados com certos objetivos que afetam até a democracia, a sanidade da vida social como um todo e assim por diante. Nessa hora daí, a gente pode dizer uma outra coisa. Eu poderia dizer, por exemplo, que eu vou sujeitar às redes sociais as mesmas leis e regras que, aspas, a imprensa como um todo tinha no passado, porque passou a haver um editor. Pouco importa se esse editor é algorítmico ou não. Ele foi escrito por pessoas e ele foi escrito com o objetivo de expor, de criar ou de promover uma certa visão de mundo.